GO! Aliás, eu posso dizer-vos que um português que falo depressa, está apto a fazer a carta de um restaurante japonês. Ou seja, um português de fusão dá ótimos nomes para sushi. E posso provar. Por exemplo, como é que é? Se for dito rápido, como alguma malta diz Meque é! Parece logo uma coisa enrolada numa alga e quer combustível, não é? Olha, traga-me dois rolinhos de Meque é! Pode ser. Por exemplo, a expressão basa-de-i. Se for dito rápido, basa-de-i, parece um molhinho, não é? Olha, mete basa-de-i nos Meque-es mas que fica muito melhor. Fica muito bom. Por exemplo, o que é que achas? Há malta que diz que é que achas. Parece coisa fina. Parecem ser rolinhos de arroz com sementes de sésame e ovas, não é? Isto é claramente mais cá. Já provaste que estes que é que achas. Que é que achas são muito bons, não é? É da pastelaria. Por exemplo, o Ashké. Há malta que diz Ashké. Ashké parece o nome de uma bebida japonesa, não é? Olha, para começar, traga-me dois copinhos de Ashké. 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 Ok. Bem suquinho, bem suquinho. Ashké. Mais. Mais, mais. Mas é daqui. Há malta que diz, epá, mas é daqui. Soarrolinhos de arroz com delícias do mar lá dentro, não é? Este mas é daqui. Ui, tão brutais. Quero muito. Eu acho que vou comer mais meia dúzia. Mas é daqui. Tipo, os estás aí. Há malta que diz, estás aí? Parece um misto familiar, não é? Olha, em vez de pedirmos individualmente, traga aí um estás aí para todos. Tás aí. Ou muito salmão. Muito salmão. Então, os estás aqui, que há malta que diz. Estás aqui. É igual ao estás aí, mas levas geleia de morango. Ah, essa é diferente. Está bem. É um topinho. Por exemplo, entomas-te tu. Há malta que diz, tomas-te tu. Sou o melhor. Pá. Sou a qualquer coisa. Exatamente. É pá, já foste àqueles japoneses que abriam a semana passada. Bem, tem lá o melhor, tomas-te tu, que eu já comi. Tomas-te tu. Então, vamos embora. Há malta que diz, bora aí. Bora aí. Sou a remato de refeição, não é? Tipo, podem ser rolinhos de arroz com fruta. Olhe, vou só comer aí mais dois, bora aí, para terminar. Bom. É o que eu vos digo. Qualquer português que fale rápido, consegue fazer a carta de um restaurante japonês. Temos também o peraí. Peraí. Veste peraí, há malta que diz, peraí, peraí, pode ser uma combinação de algas e salmão. Está bem. Olhe, este peraí está divinal. Está mesmo fisquinho que este salmão do peraí é muito bom. Como lindo. Ou então o tatu. O tatu, não é? Tatu. Tatu. Que é tipo, parece um tipo de peixe. É pá, o que leva este rolo? É pá, este rolo leva tatu. Há malta que diz, tá-se bem. Exato. É pá, temos aí um tatu bem. Temos embora. Com peixe-manteiga. Simbora. Está bom. Pronto, e estávamos aqui o dia todo, não temos tempo. Pelo menos eu. Dia 25 vou para São Miguel nos Açores e dia 2 de julho para a terceira fazer espetáculo. Que maravilha depois de um grande fim de semana pelo Algarve. Muito obrigada a toda a gente que aproveitou o show do Nil.